Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 21 de outubro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 60 processos da pauta 151. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nílio Rezende. Participaram os conselheiros Valcino Obrás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o procurador de Contas Régios Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Saiba sobre o trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.